Desvendando os Mistérios da Galáxia Um grupo liderado por cientistas brasileiros que estuda as nuvens de Magalhães para tentar entender a origem e os mistérios da nossa galáxia publicou um artigo na revista científica de Oxford com os primeiros resultados do trabalho que está sendo feito até então. O grupo tem pessoas de 4 países, sendo 26 membros no total, coordenados por 4 astrônomos brasileiros. Isso começou porque existiam vários grupos no Brasil fazendo trabalho separadamente e buscando as mesmas coisas. Então, resolveram se juntar em um único grupo. A principal ferramenta que esses cientistas usam são as imagens do SOAR, que é o Telescópio de Pesquisa Astrofísica do Sul e fica nos Andes do Chile. Esse telescópio é compartilhado entre vários países, inclusive o Brasil, que tem direito a usar 31% das noites de observação. E olha que negócio é disputado, viu? São 40 noites de observação ao longo de 4 anos e o grupo vem analisando mais ou menos 1 milhão de estrelas, que ficam espalhadas em mais ou menos 200 aglomerados. Tudo isso sendo observado nas nuvens de Magalhães, que são as galáxias vizinhas mais próximas da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Elas são galáxias pequenas e periféricas em relação à nossa Via Láctea. Elas são divididas entre duas regiões. Pequenas nuvens de Magalhães e as grandes nuvens de Magalhães. E aqui no Hemisfério Sul tem uma grande vantagem. Essas galáxias estão bem ao sul do planeta Terra. Então é possível observar e estudar elas por aqui, mas não no Hemisfério Norte. Chupa a NASA! Atualmente se sabe que a grande e a pequena nuvem estão uma orbitando a outra, enquanto estão sendo puxadas pela nossa galáxia. Nesse artigo, o grupo discute a possibilidade de dois modelos sobre o que aconteceria caso houvesse um choque entre galáxias desse tipo. O primeiro modelo teoriza que o choque entre as nuvens de Magalhães e a Via Láctea resultaria nas nuvens apenas sobrevoando a nossa galáxia. Já o segundo modelo acredita que as nuvens de Magalhães podem, neste momento, já estarem presas à nossa galáxia. O objetivo do grupo é dizer qual dos modelos está certo através das observações de estrelas. E além disso, também pretendem montar uma cronologia da nossa galáxia a partir da idade das estrelas e de outros astros. Então é isso, se você gostou desse vídeo, falando dessa pesquisa super legal, liderada por astrônomos brasileiros, deixe seu like, compartilhe, espalhe a palavra da ciência. E se você quiser ajudar a gente a produzir esse conteúdo bacanudo, entre no Catarse, que tem um link aqui embaixo para você dar uma ajudinha lá para nós. É isso, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho